Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje, galera, é o desafio do ninho. Aqui temos o ninho, galera, e dentro desse ninho tem quatro alves diferentes. Eu vou ter que encontrar os quatro. E antes que eu encontre, galera, você tem que deixar o like. Vamos lá? Três, dois, um, valendo! Opa, encontrei um. Um já foi. Tem quatro... Opa, encontrei outro. Dois. Faltam dois, né? Fiquei aqui. Três. E agora o último. Cadê o último? Achei! Quatro, parou. Quem conseguiu deixar o like antes que eu encontrasse os outros, comenta like do ninho. Agora vamos para o vídeo. Galera, a Velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo com experiências de amoebas. Temos muitas amoebas. Só que antes de começar, galera, quem ainda não se inscreveu no meu novo canal, é só clicar na descrição. Ou procurar Velhote Tia Graça no YouTube, que você encontra o meu canal junto com a minha mãe, que a gente grava a série Escolinha de Slime e outras historinhas bem legais. E para quem gosta de jogos, tem o meu canal que se chama Joga Velhote. Lá eu gravo vídeos de Roblox e alguns jogos de celular, rumo a 600 mil inscritos. Galera, se inscrevam lá para a gente bater essa meta. E quem quiser me acompanhar no Instagram, meu Instagram é Velhote do YouTube. Beleza, galera? E hoje, olha o que vamos fazer. Temos muitas amoebas aqui, galera. Temos 29 amoebas e vamos misturar com essa bola de 3 kg de massinha. E aí, o que será que vai acontecer quando a gente misturar todas as amoebas com esses 3 kg de massinha? O que eu vou fazer? Eu vou tirar todas as embalagens dessas 29 amoebas e vamos colocando por cima aqui, criando camadas na bola gigante de 3 kg. E depois a gente mistura, ok? Então eu vou tirar as embalagens. Certo, galera? Então eu já tirei todas as embalagens das amoebas. Agora vamos jogar em cima da bola de 3 kg de massinha. Vou começar com uma azul, galera, que é da mesma cor da massinha. Então a gente vai criando camadas assim por cima da massinha. Vamos ver, galera, se vai ficar legal, ok? Agora eu vou com uma vermelha. Vamos lá. Vamos jogando aqui a camada na amoeba. Olha isso. Depois, galera, vamos ver o resultado final da nossa slime com 3 kg de massinha. Vamos lá. Será que vai ficar tipo um vulcão aqui, tipo transbordando pelas bordas? Pode ser. Se eu jogar assim, acho que fica legal também. Vamos lá. Jogando agora essa parte, vamos criando uma camada, tentar cobrir essa borda de massinha. Seria interessante se a gente fizesse assim, né? Seria a gente colocando, grudando as amoebas aqui e criando as nossas super slimes. Aqui, ó. Vamos aqui agora. Jogando aqui, galera. Vamos aqui em cima. Sempre vai aqui em cima porque vai caindo para os lados. Então, não tem problema, né? Vamos lá. Jogando uma aqui. Joga outra aqui em cima. Daqui a pouco está transbordando tudo aqui e não dá nem para ver, né? Vamos jogando. Nossa! Isso aqui é um vulcão de amoeba, galera. Vulcão de amoeba! Opa! Em cima. Mais uma vermelha aqui, ó. Nessa parte aqui não tem. Então, vamos colocando. Olha isso! Está parecendo um planeta Terra de slime. Criamos um planeta de slime, será? Vamos lá. Aqui. Mais uma. Aqui. Eu acho que está mais legal assim, transbordando, porque a gente vai... Para misturar depois é fácil, né? Só tem que tirar aqui essas embalagens que vão atrapalhando. Próximo. Mais uma laranja. Tem muita azul aqui. Muita azul. Mais uma azul. Mais essa roxa aqui. No total, 29 amoebas, galera. Estão sendo misturadas na massinha de 10 quilos. Que tamanho será que vai ficar esse slime? Será que ele vai virar slime mesmo? Tu acha que ele vai virar slime ou vai continuar massinha? Acho que vai virar slime. Tu acha? Será, galera? O que vocês acham? Comenta aí nos comentários antes de misturar. Vocês acham que vai virar slime ou vai continuar massinha? Vamos lá. Vamos misturar. Certo, galera. Agora vamos misturar. Nossa bola de 3 quilos de slime já está sendo amassada aqui pelo slime. E está criando uma nova, um novo tipo de slime que a gente não sabe ainda qual que é. Vamos misturando. Como será que vai ficar, galera? Vocês acham que vai continuar massinha ou não? Vamos misturando bem. Olha, galera. Está ficando bem diferente, né? Vamos misturando. Como será que vai resultar isso tudo? Será que vai ficar legal? Será? Tem que absorver bastante esses slimes, galera. Olha isso. Já está meio aqui absorvendo. E vamos misturando com bastante calma. Bastante calma. Até que fique. Olha, tem um pedacinho aqui de massinha. Mas já vai tirando depois que a gente misturar, né? Tudo aqui. E vamos misturando, criando o slime gigante amoeba massinha. Será que vai ficar legal? Será, galera? Está meio estranho aqui. Mas vamos pegando tudo. E está ficando pesado, mas está já ficando uma consistência de slime. Pelo menos é que eu estou achando que vai ficar. Olha aí, galera, como que já está. Vamos lá. Vamos misturando com muita calma. A amoeba parece que sumiu aqui, galera. Mas vamos que vamos. Eu vou terminar de misturar um pouco mais e já volto para mostrar para vocês como que está ficando. Então, galera, misturamos aqui todas aquelas amoebas dentro da massinha. E olha, galera, parece que ficou meio que uma butter slime. Aqui, eu vou pegar um pedaço para testar para vocês. Depois a gente vai testar o slime gigante. Vamos lá. Não chega a ser uma massinha aqui. Eu acho que está muito mais para slime do que para massinha. E temos aqui, a massinha não estica tanto. Depois que a gente misturou todas as amoebas, olha isso. Olha a consistência que ficou aqui a nossa slime barra massinha, que eu não sei. Vocês acham que estão mais para slime ou mais para massinha? Comenta aí. Eu vou fazer um castelinho, olha aqui. E como fica o nosso castelo com essa massinha. Olha isso. Muito perfeito esse castelo. E vocês percebem que também ela já não está em formato da bola de 3kg. Porque como a gente misturou bastante amoeba, ela já está, olha aí, espalhando na mesa. Como um slime, né? Agora, olha, coloca aqui. E agora vamos misturar aqui o slime gigante. Olha isso, galera. Ficou muito legal essa consistência, olha. Uou! Olha isso. Uou! Será que faz bolha, galera? Será que esse butter slime faz bolha aqui? No começo que a gente começou a misturar, estava tipo grudando na mesa. Mas agora não está mais, olha. Agora eu vou tentar fazer uma bolha com um pedaço desse slime. Será que vai? Eu acho que não. Tu acha que faz bolha? O que faz? Será que faz bolha? Será, galera? Vamos misturar bastante. Ih, não sei. Vou pegar um pedacinho menor. Esse aqui. Vou tentar fazer uma mini bolha. Será que vai? Não vai, galera. Porque está muito, muito mais para massinha ainda. Com muita massinha. Mas deixa eu tentar aqui. Eu quero tentar fazer uma bolha com essa slime aqui. Vamos lá. Ela tem um pedaço de massinha para ficar contelada. Mas nem uma bolinha pequena. Será que vai? Aqui, olha. Ih, lá vai. Não vai. Não faz bolha, galera. Poxa. E ficou muito pesado, eu acho. Mas eu acho que a consistência ficou legal, né? Vocês gostaram? Será que a gente consegue fazer um mega castelo gigante com toda essa massinha? Eu vou tentar. Sozinho, será que dá? Bora ver. Pega aqui. E eu acho que precisa de ajuda, hein? Mas vamos misturar aqui. Aqui, olha. Se eu pegar um pedaço desse, eu tenho que esticar e juntar com esse. Galera, olha o castelo gigante que a gente tentou fazer aqui. Meu irmão me ajudou, mas ao mesmo tempo ele está filmando. E por isso que é impossível, porque é muito pesado filmar e gravar aqui sozinho, galera. Olha isso. Foi o que a gente conseguiu fazer o castelo do slime. Porque a gente ainda puxa um pouco aqui e fica, tipo, saindo aqui. Pera aí. Vamos lá. Aí, ó. Gira assim. E vai esticando aqui para vocês verem. Agora, galera, a gente vai medir para ver quantos baldes de 2,5 kg o nosso slime tem, né? Vamos lá. Vamos tentar encher primeiro um balde para a gente ver se é fácil, se vai dar para encher ou não. Bora lá. O balde. Vamos enchendo. Porque ele está mais assim, a gente tem que encher até o final para o nosso slime de 2,5 kg lotar aqui, né? Então, a gente vai um agora. Acho que encheu um aqui, né? Um aqui. Vamos com o outro. Segundo. Onde é que estava a massa, né? Então, a gente vai jogar aqui. Segundo balde. Já vai dar 5 kg, galera, com 2 baldes, né? Então, vamos enchendo aqui. Ficou muito. Pera aí. Deixa eu tirar um pouco, porque também o balde não é tão lotado assim. Mas a gente vai fazer aproximadamente, né? 5 kg. Agora, se encher mais um, fica 7,5 kg. Eita! Vai ser 7,5 kg mesmo. Eita, galera, olha. Olha, tem muita moiba aqui. Mas eu acho que pode ser que dê diferente, porque nem toda a massinha fica assim. Então, mais 4 baldes. Será que vai dar 6 baldes ou 5? Vamos ver. Encher aqui. E esse daqui, acho que não vai encher todo, mas vai sobrar, né? Deixa eu ver. Mais ou menos aqui. Olha, mais um. E o último ficou só isso aqui, galera. E olha, deu 5 baldes e um pouquinho. Legal, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau!